Olá, então vamos a mais um exercício. Esse é o exercício 5 e ele diz o seguinte. Um pêndulo simples consistindo de um peso ligado a uma corda oscila em um plano vertical com período de 1,3 segundos. Considerando o movimento harmônico simples e sabendo que a velocidade máxima do pêndulo é 0,4 ms, determine a amplitude do movimento em graus e a aceleração tangencial máxima do peso. Bom, aqui é um exercício parecido com o movimento harmônico simples que a gente já fez anteriormente, exceto pelo fato de ser um pêndulo. O que eu tenho pêndulo? Se eu for pensar, então ele já falando que é um movimento harmônico simples, só que relacionado ao pêndulo. Então se eu tenho aqui um pêndulo, é uma cordinha com uma massa pendurada aqui e a massa da corda é desprezível. Se eu pegar esse pêndulo e trazê-lo para uma posição aqui e liberar, ele vai começar a oscilar, vai vir aqui para parar na posição aqui e vai continuar tendo, então eu vou ter esse movimento aqui de oscilação. Um ponto interessante aqui é que ele fala que o período é 1,3 segundos, segundo, né? 1,3 é bem rapidinho, né? Ele está fazendo bem rapidinho aqui. E como o período é pequeno, a gente pode concluir que esse θ aqui, o quanto ele vai abrir, que o θ ele é pequeno. E isso é importante, vai ser importante na hora da gente fazer o desenvolvimento aqui. Bom, o que acontece aqui? Qual é a dificuldade aqui da parte pêndula, né? A dificuldade da parte pêndula é justamente transformar esse movimento aqui, né? As forças que envolvem o movimento em relação ao movimento harmônico convencional, né? Então o que acontece, né? Essa massinha aqui, ela vai gerar um peso. Só que eu preciso decompor esse peso num sistema de coordenadas. Mas, em vez de eu considerar um x e y convencionais, assim, eu vou considerar um chamado sistema de coordenadas não inercial. Por quê? Porque ele vai se mexer, se mover junto com o meu sistema. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o θ ele muda o tempo todo. Então tem que ficar calculando o θ toda hora, o x, etc. Como ele se move, fica mais tranquilo. Esse recurso é usado principalmente em mecânica dos cruzinhos e termodinâmica. O estudo de uma turbina de avião, por exemplo. Você não precisa acompanhar o avião em relação ao aeroporto, por exemplo. Você coloca o sistema lá no avião e aí você transforma um problema que é, em princípio, não permanente, num problema permanente, fica muito mais simples de resolver. Então o que acontece, né? Se eu fizer o prolongamento aqui, eu posso decompor essa força peso numa força W, Y e também numa força W, X. É esse W, X, que é responsável pelo movimento de pedro. E ele muda a todo momento, à medida que o pedro se move. Se eu vou repetir aqui o triângulo, que vai ser formado aqui, né? Então eu vou ter aqui o θ, aqui eu vou ter o L, e aqui eu vou ter o deslocamento X, que é esse deslocamento aqui. Não, aqui é o ângulo, e aqui eu vou ter o deslocamento X, que acontece aqui nesse meu sistema. Eu preciso fazer uma relação entre θ e X e L. Da onde vem? Vem da relação trigonométrica. Eu tenho que seno de θ é igual a kt oposto do X, dividido pela ponteirosa L. Aí que vem essa história de pequena dimensão, né? O ângulo pequeno. Se você pegar na calculadora, experimenta fazer um grau e tira o seno. Depois pega um grau e transforma para radianos. Você vai ver que o valor do seno de θ é muito próximo do valor do próprio θ em radianos. Então, eu posso dizer que o seno de θ é aproximadamente igual ao próprio θ, porque a gente está considerando, está considerando o θ pequeno. E isso é plausível, porque o meu período é bem pequenininho. Um segundo e pouquinho ele já completou o ciclo, né? Em um segundo ele já fez isso aqui, então é bem rapidinho esse movimento. Uma outra consequência disso é que o cosseno de θ, aproximadamente 1, Nesse caso, como está do outro lado, está praticamente o valor total do cosseno ali. Bom, o que vai acontecer aqui, né? Nessa situação, eu consigo então transformar que θ é igual a X sobre L ou o X é igual a θ vezes L. De novo, e isso só vale para movimentos pequenos, movimentos de vibração pequenos. Então, não confundir, né? Porque às vezes o pessoal confunde. Aqui também é θ, né? Esqueci de colocar, né? Como aqui é paralelo, essa linha aqui é paralela, essa aqui é paralela, então esses dois lados são iguais. Bom, em termos de pênulas simples, esse é o desenvolvimento que a gente precisa fazer para a gente poder usar as fórmulas convencionais do movimento harmônico simples. Só que o pênulo simples também já tem alguns desenvolvimentos, né? Um deles é a relação entre o período T e o comprimento N. Então, a gente vê lá no desenvolvimento, não vou fazer aqui, né? Mas a gente vê no desenvolvimento que a oscilação aqui depende somente desse L, não depende da massa, porque no sistema dinâmico aqui ele vai, as massas vão se cancelar, vamos dizer assim, vão se anular. Então, essa oscilação vai depender do comprimento L. Então, se botar 10 kg aqui, botar 20, a oscilação vai ser a mesma, né? Então, essa é a ideia. Então, essa fórmula aqui é 2π, 2π a raiz de L sobre G. Essa fórmula eu não decorei ainda, porque eu já não uso muito com frequência. Vou arrumar aqui que está aparecendo outra coisa, π. Então, como foi dado no problema, que o período é igual a 1,3 segundos, e eu também tenho que a velocidade máxima é igual a 0,4 m por segundo. Onde acontece essa velocidade máxima? Bem aqui, no ponto central. Então, aqui é o ponto onde, nesse ponto aqui, onde eu tenho a minha máxima velocidade. Consequentemente, deslocamento 0 e aceleração 0, nesses dois pontos. Bom, o que vai acontecer aqui? Eu posso substituir valores, só que o T eu já tenho, então eu quero o L. Então, vai ficar T dividido por 2π igual a raiz de L dividido por G. Elevando ao quadrado os dois lados, eu vou fazer aqui para a gente ganhar quadro. O exercício é mais longo um pouquinho. Então, o que vai acontecer? Já isolando o L, eu vou ter que o L vai ser igual a T vezes G, T ao quadrado, né? Vezes G, dividido por 4π ao quadrado. Bom, se eu substituir valores aqui, eu vou ter aqui o T, 1,3 ao quadrado, vezes o G, 9,81, dividido por 4 vezes π ao quadrado. Portanto, eu chego que o L vale, fazendo a continha, fazendo a continha, vai ficar 1,3, 9,81 vezes, 4 divide, 3,1415 vezes ao quadrado, divide. Então, eu chego que o L vale 0,41. Quando ficar, como é, 41,9,9 e 7, arredondando, vai ficar 42 metros. Como é metro singular mesmo, porque não é mais de 1, né? 1 é, né? 1 metro, então 0,42, né? Que é menor que 1 metro, então continua o metro, né? Que não é metros, né? Que não é plural. Bom, então aqui é um valor importante que a gente acabou de identificar. Uma outra questão que foi dado no problema, foi dado não, em função do período, né? O que a gente tem? Que o ômega é 2πf ou 2π sobre T. Isso é lá do movimento circular, né? A fórmula é a mesma. Então, a gente também pode calcular a frequência do movimento. Então, a frequência do movimento vai ser igual a 2π dividido pelo tempo 1,3. Portanto, o ômega vai ser igual a 2,3,1415 vezes 1,3 divide 4,883 radianos por segundo. Isso aqui que a gente chama lá de frequência angular natural nos detalhes de vibrações, né? Esse também é um outro valor importante que a gente vai utilizar. Bom, o que a gente viu do movimento angular, o movimento harmônico simples? A gente viu que o x de t é igual a amplitude vezes o seno de ômega t. O que mais que ele pede? Daqui, se eu derivar, vai ficar x ponto de t. Então, vou até colocar embaixo aqui. Vou dividir o quadro de novo. Então, o x ponto de t vai ser igual a vezes o ômega cosseno de ômega t. E derivando de novo, estou fazendo mais rápido porque a gente já fez isso várias vezes, a menos, né, quase o ômega ao quadrado, cosseno, cosseno não, seno, né, derivada de cosseno, seno de ômega t. Bom, só que o movimento, ele tem relacionado o teta e tem relacionado o x, né? Mas os dois estão interligados aqui, a gente já calculou a relação. Então, o que eu preciso, a primeira, o que ele pede, né, do problema, ele está pedindo justamente a amplitude, só que neste caso, ele está pedindo a amplitude teta. Teta máximo, é o que ele pede. Só que o teta máximo está relacionado aqui com o A. O A e o A, né, o A é o A, que é o amplitude aqui, que seria o xão, né, estão relacionados aqui. Então, se eu fosse, vamos dizer, traduzir, eu poderia chamar o x aqui de A e o x aqui de A, que é a amplitude do meu movimento, isso transformando para vibrações aqui em cima, né? Bom, é... Em termos de informação, o que nós temos? Nós temos o tempo, aí a gente já calculou a frequência angular natural, e a gente já também tem a velocidade máxima. Então, vai voltar às mesmas histórias, né? A gente já calculou aqui, a gente pode... Poderíamos até colocar o valor aqui, já vou até colocar... Vou colocar em vermelho para destacar, né? 4,833 4,833 E aqui, 4,833 E aqui, 4,833 ao quadrado. Então, essa amplitude A é a mesma do movimento aqui em relação a x, quanto que o x abre e diminui aqui, né? Mas ele está relacionado com o meu θ, né? Então, ao descobrir o A, eu consigo descobrir também o θ, né? Está diretamente ligado ali. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou usar as informações que a gente tem, né? Ele pede o θ máximo e pede também... Vou colocar o W aqui do lado. E pede também a aceleração tangencial. A aceleração tangencial é a aceleração em metros por segundo, ou seja, é a aceleração linear, não é a aceleração angular. É por isso que eu vou acabar usando essa mesma fórmula aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem que, para a velocidade máxima, isso aqui implica... Em quê? O que implica que é justamente essa posição que eu estou, então, o deslocamento é zero, então, implica que x de t é zero e o A de t é zero. O que mudou para a outra equação? Nada. A única coisa que mudou é a relação que tenho de θ com L somente, né? Nada mais além disso. Então, o que vai ficar? Vou destacar aqui, equação 1, equação 2 e equação 3. Então, vai ficar, da equação 1, eu tenho que zero é igual a A, que é o que eu quero saber, vezes o seno de 4,833T. Bom, para que isso seja zero, o A eu sei que é diferente de zero, então, seno de 4,833T é igual a zero. E para que o seno seja zero, quer dizer que 4,833T é igual a zero. Fazendo o ciclo trigonométrico aqui, o seno aqui é x, aqui é y, o seno é o valor de y, então, eu estou justamente nesse ângulo aqui. Vou destacar, posso até colocar o vermelhinho aqui, para destacar. Bom, então o que vai acontecer? Usando, então aqui da equação 1, né? Da equação 2, eu tenho a velocidade máxima, que não foi dado, 0,4, igual a A, que é o que eu quero saber, vezes 4,833, vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero, é esse tamanho aqui, então vale 1. Então quer dizer que a minha amplitude em deslocamento x vai ser 0,4 dividido por 4,833. Então fazendo a continha, 0,4 4,833 dividido Então vai dar 8,276 vezes 10 a menos 2 metro. Só que o que acontece? Eu não quero a amplitude em A, em deslocamento, eu quero a amplitude em θ, que ele falou que ele quer em graus. Então o que eu tenho a relação aqui? Eu tenho que θ é igual a x ou A, né? Dividido por L. Quanto vale A? A vale 8,276 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por L que a gente já calculou 0,420 daqui então eu só dividi aqui, né? Daqui a gente tira que θ é igual fazendo a continha aqui 0,42 divide θ é igual a 0,1971 aproximadamente radianos terminou? Não porque ele está pedindo em graus né? O problema está pedindo em graus o que que a gente tem? A gente tem que 90 graus vale π sobre 2 portanto é x vale 0,1971 regrinha de 3 básica a gente põe aqui invertido então vai ficar daqui a gente tem que x vai ser igual a 90 vezes 0,1 vou apagar o 5 do gramométrico aqui não queria mas vou pegar vezes 19,71 dividido por 0,5 π é só mudei aqui para acabar aqui portanto a gente chega à conclusão que θ vale θ vale 90 que multiplica vezes 0,5 divide 3,1415 divide a gente tem que θ vale 11,29 graus aí sim é o valor que a gente estava buscando porque o problema pediu a resolução em graus basicamente é isso que acontece bom acabou o problema? não ele também pede qual a aceleração máxima a aceleração máxima o que a gente já viu que a aceleração máxima vai ser exatamente esse valor aqui o módulo desse valor aqui e eu tenho o valor da amplitude que já foi calculado cadê ela a amplitude então vou marcar ela aqui por isso que é importante marcar para ficar mais fácil de a gente localizar então o que a gente tem? que a aceleração máxima ela vai ser igual ao módulo daquilo que multiplica o seno ou o cosseno isso considerando esse caso da movimento harmônico simples quando eu tenho a composição de virulação onde eu tenho velocidade inicial e eu tenho uma posição inicial aí vai ser uma raiz vai como se fosse o cálculo de módulo lá de vetores bom então vai ficar a vezes 4,833 ao quadrado então a aceleração máxima vai ser quanto vale a? olha eu calculei aqui 8,276 vezes 10 elevado a menos 2 que multiplica 4,833 ao quadrado portanto a aceleração máxima é vai ser igual vou fazer a continha aqui 8,276 8,276 sem dividir sem dividir 4,833 2 ao quadrado vezes então a aceleração máxima 1,93 3 9,93 9,93 metros por segundo ao quadrado vamos ver se eu fiz a conta certa 8,76 2,76 sem dividir 4,833 2 ao quadrado vezes é isso mesmo aí sim a gente chega ao final do exercício calculando a aceleração e o deslocamento máximo em graus beleza? um abraço e até o próximo